Forrozão do Zeca Lunga Gostei tanto de você, será que não gostou de mim? Foi embora me deixou, sozinho sofrendo aqui Joguei a perna pra cima, a perna parou no ar Depois que meu bem foi embora, minha vida é só chorar Quando ela foi embora, e não dá perdia de mim Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Eu fiquei abandonado, triste sem o seu carinho Eu fiquei desesperado, triste sem o seu carinho Te liguei, mandei mensagem, tu não é doido pra mim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Venha meu amor de volta, tu não me faz sofrer assim Forrozão do Zeca Lunga Eu não te quero mais, eu vou deixar você Meu coração pediu pra te esquecer Você me pisou pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Você me pisou pensando de eu não saber Mas a justiça de Deus foi de você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Eu não quero uma mulher bandida para me fazer sofrer Não te amo mais, vou dar um fora em você Eu não quero uma mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu tava, eu dava tudo por você Você não agradece, mas não tenho nem querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Eu vou partir daqui, não quero mais te ver Vou te dar uma cena, dá pra perceber Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero uma mulher bandida para me fazer sofrer Eu não te amo mais, vou dar um fora em você Não quero uma mulher bandida para me fazer sofrer No tempo que eu te amava, eu dava tudo por você Você não agradece, mas não tenho nem querer Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Tu vai sofrer no mundo sem saber o que fazer Não sabe se encontra outro homem pra você Porrozão do Zeca Lunga Ô galera apaixonada, segura com o Zeca Lunga é só modão Olha que morena linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Olha que menina linda, caia pra cima de mim Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero um abraço, você me dá um beijinho Quero enroscar no seu corpo ao ladinho 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 Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Quero te pegar, vou te agarrar Te deixar maluca, vai me dar o seu carinho Música O frio do mês de junho chegou pela madrugada Eu estou aqui sozinho, vou procurar uma namorada Vou entrar no meu carão, vou queimando o chão, vou cortando estrada Quero amar e ser o dia nos braços de uma mulher amada Oh, estou desmoada, eu vou tomar todo e eu vou conseguir com a galerada Eu já estou na parada, quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Música Já estou aqui disposto, seja lá o que Deus quiser Porque eu sou bom farão, existem muita mulher Seja loira ou morena, topo tudo que vier Vou gastar o meu farão, com elas no cabaré Eu estou desmoada, eu vou tomar todo e eu vou conseguir com a galerada Eu estou na parada, quero uma mulher bonita pra ficar comigo até a madrugada Porrosão do Zeca Lunga O meu amor foi embora e eu não sei se vai voltar Meu coração tá sofrendo com saudade dela estar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Música Tô bebendo e tô fumando e a não ser me controlar Essa paixão perigosa, essa paixão perigosa Essa paixão perigosa, ela pode me matar Vou pedir pra Deus do céu, pra ele me ajudar O favor me leve agora, pro lugar onde ela está Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Se ela não voltar pra mim, eu não sei o que será O meu bem, o que eu fiz pra você me abandonar O meu bem, o que eu fiz pra você me abandonar Viver só eu não consigo, sem você não vou ficar Se eu errei, peço o perdão, volta pra me perdoar Vem, 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 meu amor vem me buscar Não suporto essa paixão, minha vida é só chorar Vem, 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 meu amor vem me buscar Eu estou sofrendo tanto para que me machucar Porro ação do Zeca Lunga Oh, galera apaixonada de todo o Brasil Seguro com o Zeca Lunga, viu? Quero mandar o meu amor especial pra toda a turma De algumas outras regiões de Goiás, aquele abraço Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Meu bem foi embora, eu fiquei sofrendo aqui Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Volta pra casa, meu amor vem dorme Volta pra casa, meu amor vem dorme Eu não suporto essa solidão sem fim Eu não suporto essa solidão sem fim Ficar distante é tão ruim Ficar distante é tão ruim É muito triste o homem me ver sozinho É muito triste o homem me ver sozinho Eu tô chorando, eu tô assim Eu tô chorando, eu tô assim Vem com meus braços, eu ainda sou facinho Vem com meus braços, eu ainda sou facinho Volta pra casa, meu amor vem dorme Volta pra casa, meu amor vem dorme Eu tô sentindo a falta dos seus carinhos 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 É meu sucesso, galera chega pra casa Na batida do teclado quero ver o som balançar É alegria, moçada, é só emoção Só talentos, é carunga que anima o povão A gente quer a justiça A gente quer a justiça Ou porque é animação É pra mais cedo, é barrançando no salão É meu sucesso, galera chega pra casa Na batida do teclado quero ver o som balançar É alegria, moçada, é só emoção Só talentos, é carunga que anima o povão Toca forró, toca modão, o povão Que é ciabão, essa nação que lavora Gosta do meu forrózão É meu sucesso, galera chega pra casa Na batida do teclado quero ver o som balançar É alegria, moçada, é só emoção Só talentos, é carunga que anima o povão Música Forrózão do Zeca Lunga Distante dela eu estou sofrendo Distante dela eu não tenho pai Outras mulheres que estão me querendo Outras mulheres que estão me querendo Gostar de outra eu não sou capaz Nossos parentes não que é o nosso amor É um dilema porque amamos demais Outros carinho não me interessa Amor de outra não se satisfaz Arruma mala meu bem Tenha coragem Mas hoje em dia seja lá o que Deus quiser Pra evitar que alguém perde a nossa viagem Você viaja no porta-malas no celular Música 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 Porrózão do Zeca Lunga Música A menina que eu buscava de viver só para mim E pra ela eu dediquei com tanto amor e carinho Não pensava nunca nunca dela me deixar aqui sozinho Música Onde eu vi eu transformado Juntinho de braço vazio No coração do Zeca Lunga Música Música Quando eu vi ela com o outro Senti o mundo acabar Meu coração disparou Fiquei surprete no ar Meus olhos inteiros dava fazendo pouco em meu olhar Música O meu corpo foi tremendo Minha vista escurecendo Fui obrigada a chorar Música Música A partir daquele instante Minha alegria frisou Paixão mal resolvida Foi o que me acompanhou Onde preso desse alguém Eu juro que o Deus me alucinou Música Oh, estou aqui no estado Você também triste chorando Porém, meu ex-amor Música Música Porrozão do Zeca Lunga Música Namorei uma garota Que ela é bonita sim Mas ela foi embora Procurando outro caminho Eu fiquei apaixonado Chorando aqui sozinho Tanto isso que meu Deus Não vou nem viver assim Ela vai voltar Vai, vai sim Eu arrumo o pai de santo Pra ele dar um beijinho Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Pra me dar O seu carinho Oh, galera apaixonada Dá um abraço especial Pra todos meus amigos Vão calma de Goiás É teu abraço Música Ela partiu, foi embora Não se despediu de mim Eu fiquei abandonado Sofrendo aqui sozinho Vou pedir pra Jesus Cristo Pra ele ter dó de mim Me vale Nossa Senhora Mande essa mulher pra mim Ela vai voltar Vai, vai sim Eu arrumo o pai de santo Pra ele dar um beijinho Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Pra me dar O seu carinho Quando ela foi embora Por esse mundão sem fim Eu fiquei desesperado Triste sem o seu carinho Me vale Nossa Senhora Não deixe eu sofrer assim Quando ela vai embora O homem se ora faz sim Ela vai voltar Vai, vai sim Eu arrumo o pai de santo Pra ele dar um beijinho Ela vai voltar Vai, vai sim Eu preciso dela Pra me dar O seu carinho Porrozão do Zeca Lunga Eu amo O seu carinho Eu amo Essa música É minha composição Pra vocês, moleque Fala o livro Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão levantou o pó Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão levantou o pó Vou cantar samba, vou tocar fora o adó E a Zeca Lunga, galera, o chumó Vou tocar samba, vou cantar fora o adó E a Zeca Lunga, galera, o chumó Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró Tocada do teclado, salão levantou o pó Eu vou tocar para o meu sucesso, cantar o meu forró A chupada do teclado, se a longa não for pó A mulher é da dança, a mulher é da costa A mulher é da sanha, só toma no goró A mulher é da dança, a mulher é da costa De forró, de tecalão, já não tem coisa melhor Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu pó A chupada do teclado, se a longa não for pó Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu pó A chupada do teclado, se a longa não for pó Dança a galera, requebra no solão A morena tá dançando e balançando o bumbudão Balança a morena, requebra no solão A morena tá dançando e balançando o muro Eu vou tocar o meu sucesso, cantar o meu pó Porrozão do Zeca Lunga Morar na roça é uma beleza Mas busca num gato na balha Pranta é coisa da natureza Descobriu que a mendioca Pode aproveitar a cerveja Os Calunga quilombola Foi uma nação que Deus fez Trabalha desesperado Pra cumprir os seus defeitos Olha o nosso governo Ajuda a nós ter a ver Morar na roça é uma beleza Mas busca num gato trabalha Pranta é coisa da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Cachaça é ruim É perigosa Pode até matar a gente Com a doença da cirrosa Cachaça é ruim Cachaça massa Eu vou tomar a cerveja Eu não quero mais cachaça A cerveja da mendioca Já está na praça Ficou famosa Quase de graça Vamos tomar a cerveja Cada um fora na cachaça Morar na roça É uma beleza Mas busca num gato trabalha Pranta é coisa da natureza Descobriu que a mendioca Pode fabricar cerveja Porroazão do Zeca Lunga Morena, seu brinco cair Deixa que eu ponho pra você Morena, seu brinco cair Deixa que eu ponho pra você E é ouro e praça Bem cura Morena, você é uma linda figura E é ouro e praça Bem cura Morena, você é uma linda figura Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar E está no galho bem alto Morena Que eu não consigo alcançar Fica no galho bem alto Morena Que eu não consigo alcançar Se um dia do galho cair No chão não irá desmalhar Caio em meus braços Caio em meus braços, morena Só para me controlar Caio em meus braços, morena Só para me controlar Morena, você é uma flor Que eu não posso apanhar Que eu não posso apanhar Fica no galho bem alto Morena, eu não consigo alcançar Oh, 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 oh ... Que eu não posso apanhar Oh, oh, oh ... Porrozão do Seca Lunga Rosa branca, perfumosa, cai, sereno, cai Tá se perdendo o lugar, cai, sereno, cai Teus olhos molhando em branco, cai, sereno, cai Vamos ter o olho do palco, cai, sereno, cai Mesmo que o tempo de trabalho, cai, 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 sereno, cai Se eu te desse certeza, cai, sereno, cai Que você me queira bem, cai, sereno, cai Cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno também, cai, sereno, cai Não amava mais ninguém, cai, 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 sereno, cai Se eu te desse certeza, cai, sereno, cai Se eu te desse certeza, cai, sereno, cai Que eu ganhava seu amor, cai, sereno, cai Cai, cairia em seus braços, cai, sereno, cai Vamos sereno na flor, cai, sereno, cai Aliviada minha flor, cai Cai, 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 sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai Amor que não tem firmeza, cai, sereno, cai É uma rosa sem perfume, cai, sereno, cai Amar um e amar outro, cai, sereno, cai Eu já sei o seu futuro, cai, sereno, cai Almas que tem o seu, cai, 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 sereno, cai O Rosão do Zeca Lunga O meu peito é de orço, meu coração é de fama Se eu não passar com a mineira, eu amo o que vem Eu passo com a goiã, segura, fiel de fama Depois que ela foi embora, minha vida é sofrer Minha saudade é demais, não consigo te acerte Seu na cama, não durmo, vejo de amar e ser Olhando o teu retrato aí, eu choro sem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Você aqui, meu bem querer Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Oh, galera apaixonada Quero mandar o meu amor especial Com o meu canto, amigo, moleque, me avisar Aqui eu lembrar, carolho Depois que ela gostou, minha vida é beber Se boteco em boteco, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Já não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Depois que ela gostou, minha vida é beber Se boteco em boteco, já tô pra enlouquecer Não sei o que eu faço, o que é que vou fazer O meu pepinga na cara, vou tentar te esquecer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Onde foi você? Onde está você? Que eu não consigo te ver Tô apaixonado, tô desesperado Vem pra mim, meu bem querer Porrazão do Zeca Lunga Cheiro gostoso, é o da Gaviela Boca morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Eu me amarei nessa linda criatura Os carinhos dela, é uma loucura Ela me abraça e me veja toda hora Me deixa maluco, louco da bola Cheiro gostoso, é o da Gaviela Boca morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na baronela Tô apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gaviela Queiro gostoso, é o da Gaviela Boca morena, cor de canela Queiro gostoso, é o da Gaviela Boca morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Já não sei mais o que eu faço Eu estou na baronela Tô apaixonado, chorando por ela Queiro gostoso, é o da Gaviela Boca morena, cor de canela Queiro gostoso, é o da Gaviela Boca morena, cor de canela Beijinho doce, é o beijinho dela Eu estou morrendo, louco por ela Porro ação do Zeca Lunga Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Quebrei o portão, retrato, comprei cama de solteiro Parei de chorar por ela e eu saí do desespero Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no baião Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente e eu moço no salão Parei de transar com ela, todo mundo sabe disso Que eu estava enrolado numa cama de fetiche Mulher quando quero homem, ela pega, ela se pega Se correr o bicho pega, se ficar o bicho põe Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no baião Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente e eu moço no salão Parei de transar com ela, todo mundo sabe disso Que eu estava enrolado numa cama de fetiche Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Aonde é que está morando a solidão? Ela não mora comigo, dentro do meu coração Eu achei bom, eu achei bom Ela se descabelando e eu dançando no baião Eu achei bom, eu achei bom Ela de cabeça quente e eu moço no salão Eu achei bom, eu achei bom, eu achei bom Eu achei bom區 até e eu achar, todo mundo sabe? Eu achei bom! Eu achei bom para mim Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti